O meu grande amor, por onde andarás? Tu sempre foi tudo pra mim, pra ti não fui nada demais. Ó meu grande amor, um amor tão puro e delicado, a sina de um amor proibido, a sina de um amor de pecado, meu amor. Vai meu coração serenar, não deixa a maldade iludir, não deixa a saudade apertar. Sai, sozinho na luz do luar, não deixa a paixão consumir, que o samba vai cicatrizar. Vai tentar esquecer o passado, que assina que o amor e a dor caminham lado a lado. Meu grande amor, por onde andarás? Tu sempre foi tudo pra mim, pra ti não fui nada demais. Meu grande amor, um amor tão puro e delicado, a sina de um amor proibido, a sina de um amor de pecado, meu amor. Vai meu coração serenar, não deixa a maldade iludir, não deixa a saudade apertar. Sai, sozinho na luz do luar, não deixa a paixão consumir, o samba vai cicatrizar. Vai tentar esquecer o passado, que assina que o amor e a dor caminham lado a lado. Vai tentar esquecer o passado. E aí E aí E aí E aí E aí